Agora direto para a China, o repórter Marcelo Matos conversa com o governador de São Paulo, João Dória. Marcelo Matos. Olá, a Jovem Pan mais uma vez volta a falar aqui da China, desta vez em Xangai, ao nosso lado o governador de São Paulo, João Dória. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um balanço dessa missão, o senhor quando era prefeito de São Paulo veio à China e agora como governador, o que o senhor espera em relação aos resultados futuros dessa missão Brasil-China? Marcelo, resultados ainda melhores. O momento é outro e as circunstâncias favorecem o Brasil. Por quê? Primeiro, as medidas retaliatórias do governo americano em relação ao governo chinês colocam claramente o governo chinês em busca de novos parceiros comerciais para a diluição do risco americano. E o Brasil é uma grande opção dentro desse contexto, um mercado que os chineses já tinham definido como prioritário na América Latina e agora, em função das medidas do governo Trump, ainda mais. E neste contexto, São Paulo se destaca. Não que não seja importante o Brasil como um todo, mas nós saímos na frente. Estamos aqui com uma missão empresarial com seis secretários de Estado, 35 empresas baseadas em São Paulo e um robusto programa de desestatização com 62 programas de desestatização entre privatizações, parcerias público-privadas e concessões. E neste contexto específico, você mesmo acompanhou, que na área de infraestrutura, rodovias, ferrovias, metroviários, trens metropolitanos, os aeroportos regionais, o porto de São Sebastião, a própria perspectiva da Sabesp, representam um fortíssimo interesse de investidores chineses, tanto no financiamento como no apoio a empresas chinesas para exploração de novas linhas de metrô, as linhas intercidade, São Paulo para o ferroviário, para trens. São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Campinas-Americana, igualmente os trens metropolitanos, a infraestrutura de rodovias e um destaque também, a despoluição do Rio Tietê e Pinheiros. Tudo isso nos quatro primeiros dias da nossa viagem aqui à China, que ainda não terminou. Nós estamos na quinta-feira neste momento, ainda temos hoje e amanhã, e sábado pela manhã, com encontros bilaterais, ampliando essas perspectivas. Eu posso afirmar com tranquilidade que a viagem já se tornou um sucesso, mesmo antes dela ser concluída. É um movimento oposto do presidente Jair Bolsonaro em relação à total abertura aos Estados Unidos? Bem, eu não posso falar pelo presidente Bolsonaro, nem posso falar pelo Brasil, falo por São Paulo. E tenho a impressão que não. Eu vejo o ministro Paulo Guedes também muito sintonizado com a questão global, e não há como se afastar do maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, que é também o maior parceiro comercial de São Paulo. E é o grande parceiro desejado pelo mundo civilizado, que quer exportar para a China e quer ter o capital chinês também. É o caso de São Paulo, nós estamos muito focados, vários outros mercados são importantes para São Paulo, alguns até que nós já visitamos nesses seis primeiros meses de governo, mas nenhum é tão importante quanto a China. A nossa visão é de que o próprio governo brasileiro deveria também priorizar a China como seu potencial maior parceiro nos próximos anos. Para isso não é preciso desprezar nem o parceiro norte-americano, nem os parceiros europeus, e muito menos do Oriente Médio, do Japão, Coreia do Sul e outros grandes mercados. Mas a China é o país que apresenta o maior apetite para as commodities brasileiras, Marcelo e ouvintes da Jovem Pan e também os internautas que nos acompanham aqui, são os maiores compradores de soja, suco de laranja, café, açúcar e em breve também de álcool e etanol. Aliás, essa é uma das conquistas dessa viagem, a expansão da exportação de álcool e etanol para o mercado chinês e também outras commodities que eles igualmente possuem interesse. Eu destacaria as frutas, São Paulo já é o segundo maior produtor do país, é um grande interesse nos chineses em ampliar a importação de frutas, além de grãos, que São Paulo mantém junto com Mato Grosso, uma densa exportação aqui, sobretudo de soja, para o mercado chinês. E o setor de serviços, tecnologia e a indústria. Aqui fizemos contatos com fortes investidores na área de educação e na área de saúde, tanto para o ramo hospitalar como para laboratórios, produtores de fármacos, que nós temos um dos polos de desenvolvimento em São Paulo, é o setor de farmacologia, laboratórios tanto genéricos e não genéricos. Indústria automobilística. Nós pretendemos, até o final deste ano, poder anunciar mais uma indústria automobilística em São Paulo e será uma indústria automobilística chinesa. O que indica que será a Kaoa Sherry? Agora, em relação à reforma da Previdência, ela já passou na Câmara, o senhor tem uma grande expectativa de que haja inclusão de estados e municípios, mas, ao que parece, o ambiente lá no Senado, isso poderá não acontecer. Se isso não ocorrer, é muito ruim, é uma meia-reforma? Eu estou mais otimista, Marcelo. Eu acredito que, no âmbito do Senado, haverá a reinclusão de estados e municípios, o encaminhamento à Câmara, até o início ou meados de setembro, de uma proposta com a inclusão de estados e municípios. E vejo também que melhorou a relação deste entendimento da inclusão de estados e municípios pelos governadores do Nordeste, através das suas bancadas, na Câmara Federal. Então, eu estou no grupo dos otimistas, que acredita na reinclusão de estados e municípios no Senado, que começa agora, na próxima semana, o debate, e depois, ao ser encaminhado para a Câmara, a aprovação com estados e municípios. E, obviamente, como você mesmo anunciou, seria uma reforma tíbia, ou seja, uma reforma incompleta, sem estados e municípios, porque obrigaria os estados brasileiros e a maioria dos municípios a fazerem as suas reformas previdenciárias, o que seria muito difícil, sobretudo os municípios, já quase que à beira do calendário eleitoral. A partir de outubro, começa o calendário eleitoral para as eleições de 2020. Portanto, vejo como uma condição para dar mais robustez e força à reforma da Previdência, e, consequentemente, resultados de investimentos nacionais e internacionais, que estados e municípios sejam efetivamente incluídos. Rapidamente, para nós fecharmos, nós tivemos a decisão em relação ao ex-presidente Lula, a presidente do PT disse que ele corria risco em São Paulo. Como é que o senhor avalia essa questão? Não corria risco algum. Aliás, eu fiz um tweet dizendo que não havia nenhum risco, exceto dele cumprir a pena, como qualquer prisioneiro cumpre no sistema prisional de São Paulo, e correria o risco de trabalhar, coisa que o Lula nunca fez na vida. Aqui em São Paulo, o sistema prisional oferece a opção concreta do trabalho, com a remissão de pena. O Lula teria, inclusive, a possibilidade de diminuir a sua pena, porque a cada três dias trabalhados, um dia a menos de cumprimento de pena. Mas o PT resolveu recorrer ao seu advogado para que ele possa continuar, talvez na boa mordomia que ele encontra na Polícia Federal, no prédio da Polícia Federal, a revelia da Polícia Federal em Curitiba. Se vier para São Paulo, será bem tratado, como são todos os presos aqui no Estado. Mas vai ter que trabalhar, ou preferencialmente terá que trabalhar, para a remissão da sua pena. Nós agradecemos, então, ao governador João Dori. Nessa sexta-feira, vamos acompanhar aqui em Xangai, a abertura do Escritório Paulista aqui para a promoção de investimentos. Governador, muito obrigado. Um término muito perfeito aqui em relação à jornada Brasil e China. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. E obrigado também a você, internauta, que nos acompanha aqui em som e imagem. Voltamos, então, agora para o Brasil.